Música Hello, terceiro ano, good morning Então, eu vou aqui hoje explicar a nossa tarefinha, que é a Review 5 and 6 A gente vai fazer uma revisãozinha da unidade 5 e 6, porque a gente terminou as 6, né? Então, na unidade 5, né? Na 5, a gente falou sobre os animals, os farm animals, os animais da fazenda, né? Vocês lembram quais são eles? Olha eles aqui O Horace, a Cow, a Sheep, o Peggy, a Chicken, o Ducky, certo? E a Cow, né? Tá aqui as Cows Aí, gente, a gente falou também sobre as características, né? O Big, o Small, que é grande e pequeno, Fat e Thin, Gordo e Magro Beautiful e Ugly, né? Beautiful bonito, Ugly feio Então, a gente vai aqui para a página 58 fazer essa tarefinha, tá? Então, vamos lá Bem aqui na página 58, a gente vai olhar aqui os farm animals, os animais da farm, né? Os animais da fazenda E nós vamos ler e marcar o X Nós vamos marcar o X no Yes, se for sim, no No, se for não Então, observem aqui a imagem Aqui está dizendo assim, ó There is a thin peg There is a thin peg O que é thin? Magro, né? Então, existe um peg thin Marquem Yes ou No There are three thin horses There are three thin horses Existem três horses Existem três horses thin Yes ou No Vocês vejam Aí, aqui, ó There are two fat chickens There are two fat chickens Fat é gordo Vejam aí se tem umas chickens que são fat Yes ou No Aí, aqui, ó There are two small sheep There are two small sheep Existem duas ovelhas Pequenas E, por último There are ten big ducks There are ten big ducks Existem dez grandes patinhos Yes ou No Quando terminar aqui, nós vamos para 59 Na página 59, a gente vai revisar aqui o que a gente viu na unidade 6 Que foram as letras do alfabeto e como se soletrar E a gente aprendeu essa perguntinha aqui, ó Could you spell, please? Que significa Você poderia soletrar, por favor? Então, por exemplo, aqui, ó Could you spell horse, please? Could you spell horse, please? Você poderia soletrar cavalo? Então, você vai escrever letra por letra, né? A palavrinha cavalo Que tá aí do ladinho Aí, aqui, ó Could you spell, please? Que que é isso aqui? É o sofá, né? A gente já aprendeu como se escreve sofá Como se fala, né? Couch Se vocês estiverem com dúvida, é só voltar lá no livro Lá onde a gente falou sobre as partes da casa Aí, aqui, ó Could you spell, please? Que que é isso aqui? É a kitchen, né? A cozinha, a kitchen Certo? Aí, vocês vão escrever direitinho Depois, pessoal Nós temos o seguinte Nós temos um Uma cruzadinha, né? De palavras Só que essa cruzadinha é diferente A gente vai escrever os nomes Dessas figurinhas aqui, né? Que tem animais, lugares Partes da casa A gente vai escrever esses nomes Formando um caminho Certo? Seguindo aqui a setinha Então, é assim, ó Enter A gente vai começar por aqui Aí, vocês vão escrever o nome da shape Certo? Vou fazer aqui o caminhozinho Ó, vocês vão escrever o nome da shape É? Até aqui, mais ou menos É, shape Aí, depois, aqui Vocês continuam com o nome do duck Aí, só que esse nome Vem fazendo uma curva, ó Duck É, até aqui Aí, depois a gente vai escrever o nome de banheiro, né? Bathroom A gente vai escrever aqui, né? Bathroom Bathroom Mais ou menos até aqui Depois, a gente vai escrever o nome da bakery Bakery Acho que bathroom vai mais ou menos até aqui Aí, a gente vai escrever o nome da bakery Que vai mais ou menos até aqui E, por último, o nome do park Que vai aqui A gente tem que chegar aqui Entenderam? A gente vai fazer o caminho Escrevendo essas palavras Cada quadradinho desse É uma letra Ok? Então, nossa tarefinha de hoje é essa Tá? Um beijo Bye, bye Tchau